Ah, as fotos! Quem nunca se perdeu no tempo ao viajar no passado por aqueles momentos que nunca queremos esquecer? Talvez seja esta uma das únicas formas de podermos reviver parte da nossa história. Por trás de uma imagem tem tanta coisa para contar. Imagina então um fotógrafo profissional. Gilmar trabalha com fotojornalismo há anos e já acompanhou cada fato. Polícia, Política e Esporte. Onde a notícia está, ele vai junto. Gilmar é da leva de fotógrafos que pegou a transição da máquina fotográfica analógica para a digital há cerca de 10 anos. Foi assim, eu fiquei surpreso até por demais, né? Com a facilidade, a versatilidade, né? Tudo, tudo muito simples para te poder trabalhar, né? E essa parte foi muito interessante, muito interessante. Já a Silvieira? Bom, Silvieira sempre foi meio avesso a essas tecnologias. Até hoje ele guarda com carinho as máquinas fotográficas que custaram uma fortuna e hoje quase não valem nada. Ele não acreditava que a fotografia digital iria pegar, mas o que ele não contava era com a praticidade que se tem. Se hoje o resultado pode ser visto na hora, antes o fotógrafo tinha que ser muito bom, porque a imagem apenas seria vista quando fosse revelada. Antigamente você tinha que conhecer o equipamento que estava na mão, conhecer a luz, conhecer o flash com profundidade. Porque você só ia revelar no outro dia. A cena, o cenário, aquilo que aconteceu, passou. Acabou. Hoje não. Hoje você, qualquer um pode ser fotógrafo. Porque você leva uma maquininha digital, bate a fotografia, olhou, não gostou, repete a fotografia. Para ele, ainda falta muito para que a qualidade seja a mesma. Esta foto, por exemplo, é o xodó de Silvieira, sem manipulação alguma. Agora é difícil fazer uma fotografia igual aquela lá, por exemplo, que eu acordei 4 horas da manhã, fui lá para o Morro do Gi, esperar clarear o dia, montei a máquina com lanterna, com tudo, preparei e fiquei fotografando aquela fotografia lá. Então eu perdi 2 horas até clarear o dia para fazer aquela fotografia. E que hoje você vai lá, bate a fotografia da pedra do Frade, e no computador você bota aquele fundo. Não adianta, não tem mais volta. As câmeras fotográficas digitais possuem cada vez mais recursos, e você nem precisa ser profissional para fazer uma boa foto. Até mesmo a venda de celulares é impulsionada por causa disso. Mas apesar dos álbuns nos computadores, vamos combinar que não há nada melhor do que ver as fotos em mãos, não é mesmo? Que o diga viu o mar. Ele revela fotos há 18 anos. Com o advento da fotografia digital, o movimento caiu consideravelmente na loja em que trabalha. Só que há algum tempo, ele percebeu que muitas pessoas continuam querendo ver as fotos no papel. Uma forma prazerosa e segura de manter a imagem. Mas tem o outro lado que pessoas que pensam assim, uma fotografia guardada no computador, ela não tem uma segurança, né? Ela pode ser perdida através de um vírus, né? E também nada como o prazer de ver a fotografia em mãos, né? Porque o arquivo digital, você está vendo no computador, não tem a mesma emoção de ver a fotografia em mãos, né? No arquivo público, parte da nossa história está guardada ali. As fotos são tão importantes que recebem tratamento especial ao serem arquivadas. Muitas vezes, falam mais do que em inúmeros outros documentos. Você vê a fotografia e você já visualiza a cidade antes e compara com a atual. E você vai ver o crescimento físico da cidade através da fotografia, sem escrever muita coisa. É fato que todo mundo tem um pouco de fotógrafo. Cada lance, cada movimento. Se pudéssemos, fazíamos fotos de tudo. Só assim, jamais iríamos esquecer dos momentos, dos bons momentos.